ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Golpista é preso em Manaus por se passar pelo comandante da polícia militar e do corpo de bombeiros. Coronel da reserva do exército, Alfredo de Menezes, é o novo superintendente da zona franca de Manaus. Em vários bairros da capital, mais de 50 pessoas são presas em um único dia por envolvimento com o tráfico de drogas. Iranduba e Manacapuru sofrem apagão depois da tentativa de furto de um cabo de energia. Cinco toneladas de pescado que estão no defeso são apreendidas no porto da Manaus Moderna. E há um mês para o fim do defeso, mais da metade dos pescadores ainda não recebeu o valor do seguro aqui no Amazonas. O Jornal em Tempo desta sexta-feira está no ar. Olá, muito boa tarde para você. Um ex-telionatário foi preso pela polícia civil por se passar pelo comandante da polícia militar e também do corpo de bombeiros. Pelo menos duas pessoas caíram no golpe. O Lincoln das Neves Marinho foi preso em flagrante pelo crime de estelionato. Ele aplicava golpes na cidade se passando pelo comandante da PM, como mostra esse áudio interceptado pela polícia. Alô? Juliane? Não, é o que você está falando. É... O que você está falando, o coronel do Norte, tudo bem? Tudo bem, posso lhe ajudar. É... Amigo, é o seguinte, eu estou tentando falar com o Apolo ali, porque o seu alívio não está atendendo. Esse empresário do ramo de eventos, que prefere não se identificar, caiu no golpe. Perdeu dois mil reais e só não teve mais prejuízo porque a polícia conseguiu prender o estelionatário. Quando eu liguei o telefone dele, um policial atendeu dizendo que era porque ele estava preso. Eu falei, preso como? Não, é porque ele ficaria no estelionatário. Eu digo, bom, então eu vou ligar para o coronel. O coronel, aquela pessoa que você disse que era gente boa, estava preso. Quando eu liguei para o telefone do coronel, o policial pegou e disse, mas você de novo ligando e tal. Eu falei, cara, mas eu estou ligando para o telefone do coronel na polícia militar, que disse que esse rico não vai ficar na estelionatário. Eu digo, mas eu estou ligando para outro número. Depois eu tomei também a dele. O senhor leonatário também se passava por comandante do corpo de bombeiros. Ele também foi interceptado em ligações, negociando vagas para hospitais, para que agilizasse o tratamento médico. Entre eles, tratamento de câncer. Aproximadamente nós temos duas vítimas já que já se identificaram aqui, que quiseram se representar contra eles. Nós iremos investigar porque há outras pessoas, segundo a vítima falou, que eles se identificavam como comandante. O verdadeiro comandante da PM foi até a delegacia conhecer o falso coronel. Ele alertou as pessoas que não caiam nesse tipo de golpe. Nós, a polícia militar do estado do Amazonas, não pede nada a ninguém. Nós, força pública do estado, nós temos que prestar serviço e não pedir nada. Nós não solicitamos nada a empresários, ao cidadão. Nós prestamos um serviço ao cidadão. Mais de 50 pessoas foram presas hoje em várias zonas aqui da capital. Todas elas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. Dias tristes para a criminalidade. 52 pessoas foram presas e três menores apreendidos nas últimas 48 horas. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas deflagrou a operação Pronta Resposta 1 em todas as zonas da cidade para capturar suspeitos de crimes, como tráfico de drogas, roubos e homicídios. Um trabalho mais intensivo dos delegados que estão todos aqui atrás. Eu quero parabenizá-los pelo brilhante trabalho que eles fizeram em investigatório. Essa foi uma operação específica em cima dos crimes violentos. Contando com essa operação de hoje, já são cinco que foram realizadas só este ano pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas aqui na capital. E segundo informações da polícia, eles garantem que essas operações vão ser constantes agora, também no interior do estado. Nossas operações estão constantes. Nós, inclusive, acabamos de participar de uma operação em Lábrea, com sucesso, com o grupo fera e a polícia militar. Então, essas operações, nós estamos constantes, juntamente com a polícia federal também. Um grupo estava bem contente. Nem parecia que a prisão era o destino deles. Os infratores pareciam zombar do acontecimento. Os presos passarão pela audiência de custódia e, após os procedimentos legais, serão encaminhados para o sistema prisional do Amazonas. Que absurdo, né? E um idoso foi preso no ramal do Brasileirinho, aqui na capital. Segundo a polícia, ele matou uma mulher enquanto ela dormia em um ponto de mototáxi na Zona Leste. Adão Ubirajara Prestes, de 69 anos, foi preso nesta quarta-feira, no ramal do Brasileirinho. Ele é suspeito de matar uma feirante de 40 anos em um ponto de mototáxi na Avenida Altais Mirim, no Jorge Teixeira, Zona Leste da cidade. O crime teria acontecido na madrugada do último domingo. A mulher dormia em uma rede ao lado do marido, quando Adão se aproximou e desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima. Tivemos o êxito em resolver mais um caso, mais um caso solucionado. E a gente percebe que essa parceria que vem acontecendo entre os DIPs da área, tanto de toda a cidade de Manaus, com a delegacia de homicídio, tem surtido efeito. O homem é natural de Porto Alegre, mas morava em Manaus há 10 anos e trabalhava fazendo frete. Foi o companheiro da vítima que reconheceu ele como sendo o autor do homicídio. A polícia ainda investiga a motivação do crime. Identificado pela testemunha ocular do fato, que no caso é o companheiro da Euricélia, ele estava presente quando houve o crime. Estavam os dois dormindo aqui, próximo a APA Móveis, aqui na Grande Circular. Ele, quando percebeu que a esposa foi atingida, ele então tentou ainda correr atrás do agressor. Adão foi indiciado por homicídio qualificado e será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino. Ainda nesta edição, mesmo com a greve dos vigilantes, agências bancárias funcionaram normalmente nesta sexta-feira. Nós voltamos em instantes. Música 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 Música